Ah, pô, eu acho que se eu tivesse que escolher ser um profissional de jogo de verdade ou de um esporte, de verdade eu digo, de físico, de verdade, fisicalmente, eu preferia o esporte. Sempre foi um pouco o meu sonho também, tá ligado? É porque é muito louco, é o meu ambiente. E lá você não tem a limitação física. Cara, você matou a pau. Porque eu vou te contar uma coisa, uma coisa aconteceu comigo. Eu posso ser gordo e jogar, né? É uma parada que realmente é 100%. Mas eu tive uma experiência que assim, eu, cara, já joguei em seleção, fiz gol, meu maior sonho era fazer gol na seleção brasileira, sub-20 eu fiz, joguei profissional com uns grandes caras. Eu tive emoções muito fortes dentro de campo, mas o ano passado eu tava no final de semana meio complicado, internet ruim, tava caindo, disputando um qualifier muito importante. Eu fazia um ano que eu não classificava pra nada e eu fiz uma campanha muito boa e no jogo que eu precisava classificar, minha internet cai. Pufo, eu saí correndo pra casa de um amigo, ligando, tomei o W-O-O, o cara tirou o W-O-O porque viu que tinha caído na internet. Eu corri pra casa de um amigo, cheguei lá, cara, dificuldade pra jogar, pra conectar. O jogo foi pra porrogar, quase perto da porrogação, fiz o gol aos 92. Cara, eu chorava, eu gritava, como se... Eu nunca sentia aquilo no futebol real, cara. Você tá entendendo? Eu fiz o gol mais bonito do mundo e não foi a sensação que eu senti no videogame, cara. O gol que eu fiz no videogame naquele momento, cara, extravasou tudo que eu sentia de emoção. Eu chorava, eu gritava. Caralho, é muito louco isso, né? Isso é uma coisa que não tem como medir, falar, entendeu? É humano, né? É humano, cara. Então, assim, pra mim, o peso de fazer o gol que me classificou pra Paris, no Mundial de Paris, foi tão importante quanto o gol Puskas, mano. Que loucura que a gente que vive isso aqui intensamente vive. É isso, cara. É, assim, e cara, os caras falam, ah, o esporte é tipo, é a mesma coisa. O esporte, o esporte é a mesma coisa, é o mesmo sentimento, é o mesmo companheirismo, é o mesmo tipo de problemas que você tem que lidar com o trabalho em equipe, o caralho, não tem diferença, não tem diferença. Ah, a única diferença é que eu não preciso ficar entrando em banheira cheia de gelo, morou? Nossa, essa porra aí é bem demais. Então, eu acho que isso é, inclusive, uma vantagem competitiva. E, ó, se você for parar pra pensar, o esporte normal tá dominando há um tempo, mas o esporte, ele tá crescendo e crescendo e crescendo. Não, é absurdo. Ele já tá num nível que tá comparado, tipo, tem jogador de Free Fire ganhando muito mais que jogador de futebol aí, mano. Muito mais. Tá ligado? Ah, mano, essa semana eu me envolvi numa polêmica, né, que foi a do Flamengo lá, que eu tava comentando com o... Eu, quando eu tô assistindo o jogo do Flamengo, eu viro um retardado, mano. Eu comento as minhas porcaria lá, só que, tipo, eu esqueço que eu sou o Wendell Lira, tá ligado? E o Michael entrou na partida e entrou e perdeu uma bola e eu já fiquei puto. Eu tava assistindo deitado. Ele perdeu a segunda, eu já levantei. Na terceira, ele perdeu. Eu fui lá de... Sim, mas, cara, muito doido na hora já. Já fui lá e comentei. Como que o Michael conseguiu enganar o Brasil inteiro? Puf, já puto já. Aí assisti o jogo, fiz jogar meu videogame. Quando eu vi, mano, um bilhão de mensagens. Quem que é você? Você só fez um gol. Você tá desmerecendo o cara? Cadê sua humildade? Aí o Michael vai lá e comenta. Puta. Limpa o veneno. Alguma coisa do tipo assim, saca? Aí eu... Puta que pariu, mano. É, o foda do Wendell falar dos outros... É que os caras vão se importar, tá ligado? Os caras vão se importar. É diferente de eu falar. É, exato. Mas, assim, eu falei, juro, que eu falei como torcedor e nem passou nem um segundo. Porque o Michael, mano, a história de vida do Michael, ela é linda, mano. A história de vida daquele menino, ele, cara, ele venceu as drogas, venceu o crime, virou profissional tarde. E hoje ganha muito dinheiro e joga no maior clube do Brasil, cara. Na minha opinião, ele não devia nem ter me respondido. Porque, mano, ele é uma pica, mano. Ele joga no Flamengo, entendeu? Acaba o jogo, vai pegar a lã de roupa, vai pra um restaurante e pica com a mulher, sabe? Só que, tipo assim, ele me respondeu e depois, como pessoa, eu me senti mal. Porque eu falei, caralho, mano, o cara é um jogador de futebol, apesar de eu não ser hoje. Mas, pô, eu falei mal do cara. A temporada do cara já não é boa. Vai pesar mais ainda contra o cara. Então, eu pedi desculpa. Falei, mano, me desculpa como pessoa, eu peço desculpa. Como torcedor, eu não vou mudar minha opinião, porque eu sou torcedor, irmão. Entendeu? Como torcedor, eu posso falar. Sim, claro. Mas eu fui apedrejado, irmão. Os caras batendo no ídolo. Bom, ainda bem que eu só sou torcedor só, tá ligado? Pau no cu do Vitinho. Olha, eu não falei nada, não falei nada, porque suave. Salve, salve, Vitinho. Chega aí, vambora trocar uma ideia aqui.